Mais um modão chonado aí meu povo, se bora parceiro Ao encontro dela Os Caipira Top Vai dançar Oh Coração apaixonado Bate forte em meu peito Sempre fui abandonado Hoje ama desse jeito Penso até que estou sonhando Ganhei, te amo de verdade Realmente estou amando Sinceramente gozando A maior felicidade Eu estou indo ao encontro dela Ficar com ela é o que eu sempre quis Minha cabeça só pensa nela Somente ela sabe me fazer feliz Coração apaixonado Bate forte em meu peito Bate forte em meu peito Sempre fui abandonado Hoje ama desse jeito Penso até que estou sonhando Ganhei, te amo de verdade Realmente estou amando Realmente estou amando Sinceramente gozando A maior felicidade Eu estou indo ao encontro dela Eu estou indo ao encontro dela Ficar com ela é o que eu sempre quis Minha cabeça Minha cabeça só pensa nela Somente ela sabe me fazer feliz É o que eu sempre quis É o que eu sempre quis É o que eu sempre quis Outro amor Outro amor Nunca mais Os Caipias Principalmente esses que maltratam a gente Todo mundo que eu sempre quis Todo mundo que eu encontro quer saber Se eu ainda sinto falta de você Não respondo Não respondo Mas meu peito Tem vontade De dizer Outro amor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Minhas noites Minhas noites São vazias Sem você Os meus dias São escuros Sem te ver Minha vida É tão É tão triste Desde que você Partiu Outro amor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Eu queria Eu queria Tanto, tanto Te esquecer Mas em tudo Vejo um pouco De você Eu Sem destino Sem destino Vou sozinho Com você Com você Com você No coração Outro amor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Sem destino Vou sozinho Com um imagem Com você Com você Outro amor Eu vendi Com você Com meu coração Outro amor